Música Pentele detém jovem Naintolo, suspeito se confronto, nem que acontece e betota-se. Comandante Pentele, município de Lí, superintendente Sefi Orlando Gomes Ateten, a foi na acontece confronto entre jovem Sira e betota-se, suco Madohi e a quarta semana, né, polícia detém quedas jovem Naintolo. É, aconteceu no Malu, está a espor Sira e está a esquadra do Monte Alesso, está a intervenção que era, está a prevenção, vai fazer capturação do suspeito Naintolo, não tem ideia de identificação, depois de identificação, duas horas de tempo, então, aqui, a vitima estava mais enriqueceda, mais bem, depois, A polícia confrontou-se com o jovem Sirelano, João Carlos Tomás Suárez, S.M.N.